Aqui é um lugar bem especial. Se quiser trazer seu amor de volta, Milady é craque. Será que Milady é uma farsa ou tem poderes de verdade? Amor de Deus, eu sou vidente. Eu sei das coisas. Seja como for, toda a cidade de São Dimas vive atrás de seus conselhos. Te vi lá, bajulando aquela corja toda. Bajulando. Não tá bajulando, não. Tava fazendo marketing. Sabe que político ama uma vidente, né? Meu centro espiritual garante a proteção do Senado Federal. Aproveita a promoção contra a cassação. Candidato que comigo se protege, comigo se elege. Próxima segunda estreia a nova novela das nove. Ui! Meu negócio até que na nuca. A lei do amor. Com Salvador. E aí E aí E aí